A segunda dica tem a ver com os potenciais. Resistores em paralelo estão ligados nos mesmos potenciais. Tensão A, B, potencial maior, potencial menor. Enquanto não passa por nenhum resistor, a tensão é a mesma. Então aqui é A, aqui é A. Galera, aqui não pode mais ser A, passou por um resistor, a tensão é diferente. Aqui é B, aqui é B, aqui é B. B, B e B. Não pode mais ser B, não pode mais ser B. Vou chamar de D, D e D. Olha aqui galera, resistores em paralelo estão ligados na mesma diferença de potencial, DB, DB e em série de potenciais diferentes. Então tá aí ó, você consegue calcular a resistência equivalente desse circuito? Comenta aí.